Música Fala galerinha do Youtube, beleza? FoxX falando e sejam bem vindos finalmente a mais um episódio de Fairy Fenster F Adventure Dark Force. Galera, duas semanas, acho que foi duas ou três semanas sem gravar porque meu PC não estava funcionando. Aí eu não sei que diabos foi que ia acontecer na ciência técnica, que simplesmente aquele problema que eu falei, que achei que a BIOS tinha morrido, a placa mãe tinha morrido, não foi. Simplesmente o computador não estava mais ligando. Supostamente é um problema com sujeira, eu não sei porque eu sempre limpo isso aqui. Ele parou de funcionar bem na hora que o no-break foi ligado e de repente agora volta, não sei, não sei, mas whatever. Tamo de volta, finalmente, então, bora lá. Deu uns dois eventos, o que é meio esquisito, diga-se de passagem. Deixa eu ver se o pessoal tá aqui. Se o volume parece um pouco baixo, galera, não repara, eu tive que diminuir porque esse negócio tá destruindo meus ouvidos, parece que tão martelando. Tá foda, tá ligado? Tá foda. Tem várias série de quests que eu acabei não fazendo. Obrigado, por favor. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu ainda não compro. E tem uma importante, né? Ultra Power Circuit. Fadas robóticas. Ai, meu Deus do céu. Esses caras são muito anormais, né? Esses caras são muito anormais. Bom, bora lá. Que hoje vai ser corrido. Eu vou ter que gravar esse vídeo e depois o Mega Man Battle Network 3. Eu vou voltar com esse jogo, galera. Não se preocupem. Ei, o que aconteceu aqui? Ah, legal. O controle desligou e eu não vi. E agora? O que é que eu faço? Ah, consegui. Liguei aqui. Nossa, não sei o que aconteceu, mas eu sei que desconectou o controle do nada, tá ligado? Porra. Essa foi uma surpresa, Motherfucker. Vamos lá, vai. O usado a Sunflower, vamos lá. Sunflower é girassol, é. Então, como vocês sabem, o maior problema é descobrir onde encontrar cada um dos itens. Na verdade, eu sei onde está a Gota da Fé. Olha, é verdade, não é? Bem, você sabe? Bem, eu tenho o poder da deusa dentro de mim no fim das contas. A Gota da Fé está no deserto Cavare. Ok, então sabemos onde acharam um deles. Deveríamos nos tocar em pegar esse aí primeiro. Yahoo! E aí, meu irmão. Tem bons informações. Olá, bonitão. Tenho informações ótimas que você com certeza vai querer ouvir. É assim que ela chama o Feng. Ela nunca chamou o Sherman desse jeito. O que? Não é Lolo. Você já trouxe a Lola. Você já trouxe a Lola de outra linha do tempo. Pera, buguei aqui, gente. Buguei aqui, buguei hard. Desde quando o Feng, ele já conhece a Lola. Quer dizer, ele conhece a Lola da outra linha do tempo. Mas desde quando a Lola conhece ele nessa linha do tempo. Enfim. Lola, é você? Tem mais uma informação super questionável pra nós, hein? Hum? O que é o meu irmão? Houve alguma coisa? Houve alguma coisa? Houve alguma coisa? Ah, tá. Hã? Quem diabos é você? Por que você está falando como se nos conhecêssemos? Hã? É o Feng, né? O Feng fazer merda é algo previsível. Hã? Do que você está falando? Eu recebi todo tipo de informação de... Peraí, Feng. Não, não. Não, não. Você já disse antes. Não, não. Aqui é o Feng que conhece o mundo que conhece. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Chega, Feng. Como eu te disse antes, este mundo não é o mesmo que você se lembra. Ah, é isso mesmo. Não é um pouco difícil. Ah, isso mesmo. Cara, isso é tão irritante. De qualquer jeito. Lola, o que é essa ótima informação sua? Zubari! O Nii-san que está procurando o Minimacron do Arika, né? Eu sei onde vocês podem encontrar o tal Minimacron que vocês estão procurando. Você já sabe sobre a nossa busca? As coisas... Ser absurdamente rápido. O negócio é obter informações, no fim das contas. De qualquer jeito. Temos um acordo? Com essa compra, vocês vão... Eu vou colocar como brinde... Eu vou até mesmo colocar como brinde eu... Doro-san. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também vou ficar junto com vocês, mas... Hã? Do que você está falando? Eu estou dizendo que eu vou junto com vocês. Meu Deus, cara. Às vezes ser inocente é uma benção. Oi, oi, oi. Convente-me. O que é isso? Não precisa de você, Bezmi. Qual é? Fala sério. Não temos tempo para carregar por aí... Um peso morto como você. E o Feng, claro. Como sempre. Aquela... Aquela delicadeza de pachydermi com dor de dente. Típica dele. Hum... Ah... Ah, né... Como se vê, eu sou uma fada. Eu sou uma fada, né? Eu sou uma fada. Eu sou uma fada, né? 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 Talvez você não consiga perceber, mas, na verdade, eu sou uma fada. Sou muito mais forte do que você. Ah, é? Vamos ver o level que você vai entrar. Hã? Loro, você é uma fada? Então, cadê o seu fencer? Você é uma fada? Então, cadê o seu fencer? Ah, eu não tenho um. Eu gosto de ser independente. Ter um parceiro seria um grande pé no saco. E eu sou um grande pé no saco. Você pode acertar o seu fencer. Eu sou uma fada, né? Uau, uma fada completamente autossuficiente. Que fascinante. Eu realmente gostaria que você me deixasse te examinar mais tarde. Sem chance, a não ser que você esteja disposta a colocar muita grana nisso. De qualquer forma, por enquanto vou pagar pela informação. Então pode nos dizer onde está o Mini Macron? Hehehe, muito bom. Então eu vou te ensinar. O Mini Macron está em Lusamundo. Obrigado pelo patrocínio. Agora permita-me dizer que o Mini Macron está supostamente em algum lugar da caverna de gelo Lusamundo. Por favor. Eu quero tentar entender por que eles estão reaproveitando dungeons aqui. Nós mudamos a rota e estamos procurando um item. Esse Mini Macron não deveria já existir. Inclusive, se ele existir, por que nós não... Por que nós vamos encontrar o Mini Macron onde? No exato mesmo lugar que nós enfrentamos o chefe dessa maldita caverna de gelo lá na outra rota. Então, tipo, cara, a Idea Factory faz muita coincidência, velho. Eu acho que isso é forçação de barra demais. Eles deviam criar uma dungeon nova para essas coisas, sabe? Não ficar reaproveitando e vir com a desculpa. Ah, não! Mas eles não exploraram toda a caverna de gelo. Então, redesenha a porra da dungeon. Faz que nem o Mega Quintet, que tem... Acho que são sete ou oito dungeons. O jogo tem pouquíssimas dungeons, mas elas são gigantescas. Ah, mano! O Mega Quintet é fantástico. Eu acho que, em aspectos técnicos, é o melhor jogo da Idea Factory. E o segundo colocado é o Neptunia Victory to Realize. De resto, cara, é muita repetição. Não, eu vi que ter certeza também é bom, mas... Com certeza, em questão de gameplay, Realize é bem melhor. Whatever. Hum... Então, agora sabemos onde encontrar dois dos três itens. Vamos colocar de lado a possível existência do terceiro e recuperar esses dois imediatamente. Mas, eu vou deixar de onde ir para a gente. Eu vou deixar de onde ir para a gente. Então, eu também vou deixar de onde ir para a gente. É... É a decisão de vocês qual item procurar primeiro. De qualquer forma, eu vou com vocês. Eu vou deixar de onde ir para a gente. Ah, mas... Eu vou deixar de onde ir para a gente. É verdade. Eu espero que você fique com vocês. O que é que vocês estão aqui? Eu já falei... É que eles estão com você que se desceguem. Aham... 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 Se não pudermos manter esse mundo a salvo, eu não posso cuidar dos meus negócios em paz, você vê? Não tenho nenhum interesse particular na ressurreição da deusa, mas eu me recuso enfaticamente a ir à falência. Entendi. É tão engraçado ver o Sherman perdendo a postura com a Lola. Acho que descobrimos a personagem que sabe dar um jeito no Sherman. Bem, o que é que é o motivo, senhor? Não tem o que fazer, né? De qualquer forma, o motivo não importa. Ter mais poder do nosso lado só pode ser uma coisa boa. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O momento é o dinheiro, né? Exatamente. Então vamos logo. Até porque tempo é dinheiro. Ah, e aí abre o seu evento. Então eu estava pensando que seria uma boa coisa para nós fadas nos reunirmos de vez em quando e tentar nos tornarmos um pouco mais próximos. Ok, e agora? Cadê a Ethel e o Kyuui para ajudar aqui? Ah, desculpe, senhor, eu não entendo bem o você. Agora, você não falou muito com o Ryuxin ou comigo, falou? Agora, então agora que todos estamos aqui, isso é desnecessário. Tá seco, tá grosso! Que? Mas quer dizer, estamos todos viajando juntos e temos o mesmo objetivo, então... Tudo o que precisamos são parceiros que possam cumprir a sua parte da missão. Não há necessidade para intimidade pessoal. Você não acha que está sendo um pouco duro? Eu determinei que qualquer discussão mais será uma perda de tempo. Se me der licença... Ei, isso era o segundo. Não houve exatamente uma discussão aqui. Puxa, o Seguro pode ficar quieto um instante? Hã? Qual é essa barulheira toda? O Seguro, na verdade, ele está entendendo a coisa toda, tá ligado? Vocês dois estão brigando ou coisa parecida? O que foi, Seguro? Você estava dando o seu melhor para tentar ser amigável, mas foi rudiment... Mas foi rudiment ignorado? O que? O que? Foi isso que ele estava tentando fazer? Olha só! Você fez ele chorar! Que mulher horrível! Não! Eu apenas não entendi o que ele estava dizendo! Isso é tudo! Fico envergonhado de ter sido arrastado por meio dessa farsa! Algum dia você vai responder por mal tratar meu parceiro desse jeito! Você não vai ter amigos se continuar com isso! Que? Por que eu estou sendo tratada como uma pessoa... É... Como é que eu estou sendo tratada como uma vilã? Porque... Eu não acredito que eu deixei passar uma fada que estava na minha frente esse tempo todo! Ué! Eu tenho certeza que ela está me encarando! Ela está definitivamente me encarando! É como se ela estivesse vendo através das minhas roupas! E mais... Ela é o tipo de fada que não precisa de um fencer! Que tentador! Muito tentador! Ué! Peraí! O que? O que? O que? Sem tocar! Isso tem um custo adicional! O que você está dizendo? É... Eu sou a médica de todas as fadas viajando conosco! É... Eu sou a médica de todas as fadas viajando conosco! Isso não acontece! Pelo menos eu não lembro disso! É meu dever manter as fadas saudáveis! O que significa que eu tenho o direito de inspecionar o seu corpo o quanto eu quiser! E quem que daria esse direito a você? O que você está dizendo? Não vou para o meu caminho! Não vou para o meu caminho! Nossa! A mina foi possuída agora! Agora! Você não tem pra onde correr! Me mostre tudo o que você tem! Eita! Isso! O que? O que? O que? O que você está dizendo? É verdadeiramente interessante! Entendo! Entendo! Interessante! Então é assim que... Então é assim que... É que se parece! Que fascinante! Ei! Não me toque aí! O que? O que é isso? E que tal aqui? Ah, não, não, eu sou sensível aí, você vai me fazer gritar Meu Deus, isso tá ficando muito bizarro O politicamente correto foi morto aqui, né? Ainda bem que pelo menos eles tiveram a decência de tentar manter roupas nas personagens Porque senão Não precisa se segurar, deixa eu ouvir essa sua voz adorável Se você me tocar aí eu vou O que vocês estão fazendo? É... como é que é o nome disso? É aquele exame que o médico ele vai tocando no... ele vai tocando, ele vai apertando os seus braços, suas pernas Ele vai... eu não tenho um nome pra isso Puta, esqueci a palavra agora Eu vou deixar aí na tela Eu sei o que é isso Ah, tá fingindo, não é verdade? Não, apenas um... apenas um exame de rotina Eu juro por todos os deuses do céu e da terra que eu não estou fazendo nada antiético Eu realmente preciso falar o que eu acho disso? Que eu acho que não, viu? Mentirosa Ah, Erin, me ajude Ah, desculpe Eu também passei pela mesma coisa com ela Apenas lide com isso o melhor que você puder Na verdade eu sou aliviada que a Harley está mais focada em você do que em mim agora Que sacanagem, Erin Ah, mas eu ainda não... eu ainda não terminei com você, Erin Bem, mas eu já terminei De qualquer jeito, mas tenho que serguido, Lola Agora vamos para a próxima fase do nosso exame Tem Você pode falar sobre lembranças até que você seja azul Mas nada me vem à mente Ah, não se preocupe com isso Toda coisa que você tem que fazer é continuar mandando suas refeições deliciosas Entendo, então é assim que você me tratava antes Ah, você poderia fazer... é... fazer... me fazer cafuné? Ah, minha querida, eu quero... que é afeição minha? O que você acha disso? Não é exatamente isso Esquece O que? Qual o problema com o meu cafuné? Ah Galdo, ele não era uma pessoa ruim, não é? Eu não acho... é... eu acho que não Mesmo que ele tenha se transformado num capanga da Dorfa nesse mundo Que panaca Você acha que estaria tudo bem se eu oferecesse flores a ele de vez em quando? Acho que é uma ótima ideia Ele nunca mostrou isso abertamente, mas ele ficava solitário facilmente Tenho certeza que isso deixaria feliz E pensar que estamos à beira da ressurreição do Deusil Eu sinto como se meus olhos estivessem ficando ruins É... eu diria que eles ficaram Você acabou fazendo o trabalho sujo da Dorfa e tudo mais Como o antigo... como o ex-presidente de fachada deles Você faria bem em manter seus pensamentos pra você Pippin, isso não muda o fato de que você fodeu tudo Não é? É legal porque essas conversas estão... é só acontecendo entre outros personagens e não só o Fang Eles estão investindo aqui mais no desenvolvimento entre todos eles Isso é bem legal Eu te devo um pedido de desculpa sincera Tudo que ouvimos sobre o Deusil Era completamente verdadeiro Por favor, não se incomode com isso Qualquer erro que você acha que tenha cometido Pode ser compensado pelas suas ações do futuro Ai, caralho Olha essa ideia do cara, velho Olha, eu não sei se o Charmant tava melhor Sendo o Deusil lá no arco da deusa Ou se ele tava... se ele tá melhor agora, viu? Eu acho que... eu acho que... Pelo menos ele não tem que lidar com esses tipos malucos aí Olha isso Eu não posso permitir que Pippin... é... Abra a própria... Abra a sua própria barriga pra... Com perdão por nossas ações Então posso me oferecer no lugar dele? Caralho, ele tá me sofrendo pra fazer a Akiri Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Temo que eu terei que acusar Eu não te ajudaria nesse ato Então você certamente sofreria por horas O Charmant tá com as mãos cheias, hein? Já faz um tempo desde que conversamos Você diria que você... mudou? Eu não entendo a pergunta Nenhum dos seus componentes interiores ou exteriores mudaram em nada Bem, você tem o Kiwi na sua cabeça Muito bem, Kiwi Ai, caramba Eu não coloquei o Kiwi aí Minha cabeça foi ocupada sem autorização No entanto, não há necessidade de tomar ação nesse momento Resumindo, você gostou do Kiwi na sua cabeça Então você realmente mudou Ei, você agora é parte da equipe também, hein? Socioso pra trabalhar com você Quem te deu permissão pra falar comigo tão casualmente? Oh, calma aí Acho que você ainda não é muito amigável Ele parece perfeitamente amigável com o Lord Sherman e comigo Então é apenas comigo? Isso é discriminação Você é um idiota, Feng Eu entendo que você costumava ser o presidente da Dorf E pensar que um tolo poderia chegar ao topo Eu estava certo em sair quando eu fui... Eu estava certo quando eu saí O que você disse? Oi, calma aí Acabamos de estar amigos Então tem de se dar bem, ok? Ai, certo Como adulto nessa situação Eu vou deixar passar Bem, de qualquer forma Isso acabou bem Tenho certeza que Emily vai poder relaxar Sabendo que você está aqui conosco O que? Como você sabe? Como você conhece minha irmã? Ah, porcaria, é verdade Eu ainda não a conheço Esquece Você não tem nada pra suspeitar O que é isso sobre a irmã do Apolônios? É, acho que eu nunca te expliquei também Vem aqui, eu explico Você lembra que eu matei Apolônios no outro mundo, certo? É Bem, logo depois eu... Acabei esbarrando na irmãzinha dele O nome dela é Emily Ela disse que ela estava numa jornada pra matar o assassino Pra encontrar o assassino do irmão Ah, puxa Então ela realmente deve ter te ordeado, hein? Abaixa a voz, idiota Você vai fazer ele entender errado Ops, foi mal Além do mais, não foi apenas eu O ódio dela teria se atendido ao grupo inteiro e... Você se importa em dar todos os detalhes dessa história E ele sacando a espada Você não tem que sacar a espada Apenas acalme-se e escute Não, não há necessidade de mais explicações Eu tomarei essa sua cabeça tola Seu pavinho é muito curto, cara Qual é, Eren? Diga alguma coisa Ah, eu preciso ir agora Boa sorte A Eren também não quer encrenca, né? Deixa todo mundo se virando Você vai me abandonar Você vai pagar por... Por macular minha irmã com a sua vida Eu não maculei nada Apenas escuta Que situação, hein? Saudações Ou devo dizer Faz tempo que não nos vemos Eu acho que sim Mas não parece certo Você acha? Espero que você perceba Que tivemos muitos problemas Ah, foi mal por isso As coisas ficaram meio fora do meu controle Você sabe? Então Não se preocupe com isso De fato Isso não me incomoda em nada Exceto Exceto Eren e eu Passamos por muito Sendo jogados em um mundo desconhecido Nós entendemos nossa situação Mas ninguém mais Manteve suas memórias Nosso único raio de esperança Era o parceiro da Eren Mas quando o encontramos Não apenas As suas memórias Tinham Tinham ido embora Mas ele estava trabalhando como O presidente do nosso inimigo É, quer dizer Você não está errado Mas Você deve ter vivido Uma ótima vida Tanto que você não deu A mínima Para a sua parceira Que posição invejável Isso na verdade Está te incomodando muito Não está? Tipo Muito Ah não Não mesmo Mentiroso Você continua reclamando Está com o Você está com Você está sendo muito sarcástico Nossa Coincidência Os caras estão aqui no Discord Falando de sarcasmo Neste exato momento Talvez você Talvez você apenas Esteja entendendo dessa forma Porque você Você está Você está sentindo Se sentindo culpada Sério Eu realmente me sinto mal Sobre isso Ok? Estou falando sério Então por favor Mostre a verdade De suas palavras Com suas ações A partir de agora Eu não preciso Que você me diga isso Depois que resolvermos Nossa situação Direi o resto Das minhas reclamações Pode ficar pra você Ninguém liga não Ninguém quer saber Então você estava reclamando Pois é Caralho Já tive a meia hora De vídeo E até agora Só diálogo Maluco Eu não estava esperando Aliás Eu já comentei Sobre isso Eu acho Mas ó Isso aqui Na verdade É o Desert Cavalry É o Background do deserto Se eu não me engano E aqui Eu não sei se Eu acho que é uma Dungeon que ainda Vai ser liberada Mas só na rota Da deusa das trevas Eu vou ter que Eu vou ter que confirmar isso Mas eu estou com a impressão De que é isso mesmo Enfim Ei Tem um instante O que foi senhor presidente? Por favor Não me chame disso Eu não sou mais o presidente E por mais engraçado que seja Eu não sou mais Empregada deles também Então você realmente Não deveria me chamar assim Eu não posso evitar Eu adoro a cara Que você faz Quando eu te chamo Como diz Isso é tipo História História antiga Eu apenas quero esquecer Que eu já fui o presidente Da Dorfa Dizer isso Só me faz Querer te chamar assim Mas Sério Me dá um tempo Eu estou te implorando Ok? Tá bom Se você insiste Então Deveria Do que eu te chamo? Senhor ex-presidente? Ou talvez Você deva Me referir Seu trabalho atual Senhor sem teto Senhor mendigo Mestre sem emprego Inútil Qual você prefere? Você não pode usar meu nome? Então que seja seu nome Estou ansiosa Para trabalhar com você Fing? Ótimo É apenas Só apenas eu Sua personalidade mudou Para o pior Não faço ideia Do que você está usando Para comparar Eu sempre fui assim Ah, eu acho que é verdade Cara Isso é chato Ok Então Então o que? Você está aqui Porque você queria algo Eu imagino O que foi? Eu esqueci completamente Te entendo Te entendo Fing Você vai fazer uma coisa E o Serroela Começa a falar Uma par de bosta E no final das contas Você acaba Esquecendo O que você ia falar É admirável O quão tapado Você é Sou genuinamente Impressionado Que você se tornou Presidente de uma Companhia inteira Eu te disse Para parar de falar isso Eu apenas Me perdi Porque você começou A ser uma esquisita Desculpe Eu acho Droga Eu volto Assim que eu lembrar Por que eu vim aqui Certo Vou estar aguardando Ele é tão doido Quanto parece Mas pelo menos agora Ele não parece Tão abrasivo Já que ele não é mais O presidente É provavelmente De outice minha Pensar que ele Realmente estava Preocupado comigo Não Não é Muito pelo contrário E aí Então Você acalmou? O que você está falando Eu sou sempre calmo Eu sou Fangio Calmo e tranquilo Você não tem que bancar Durão Você acabou de recuperar Suas memórias Então Tenho certeza Que você deve estar Bem confuso Eu não sou uma criança Eu não sou uma criança Apenas porque Minhas memórias Ficaram um pouco bagunçadas Não significa que eu Eu estou confuso Eu estou confuso Você está Você está Talvez apenas Aquele pouquinho Insignificante Ok As memórias anteriores Ah verdade É verdade Aqueles bifes Aquelas tigelas De frutos do mar Que eu comi Como presidente É como se elas nunca Tivessem acontecido De fato Feng Tigela comum Claro Aqueles pequenininhos E fofos Certo Ela ainda Dão aquela Fiscadinha Clássica Dela Bem Ao invés daqueles Os que eu comia Viam Cobertos Com Lagostas Inteiras Caraca A conversa Mudou Para um rumo Completamente Random Tá ligado O que? Cobertos Tipo A tigela inteira Eu não acreditava Nos meus olhos A primeira vez Que eu vi aquilo Mesmo agora Eu não consigo acreditar Que foi real E qual era o sabor? Qual era o sabor? Uma das melhores Coisas que eu já comi Não é justo Eu quero experimentar Poderíamos Pegar o Pegar É Pegar o dinheiro Que guardamos Nossa vida inteira E ainda não conseguiríamos Comprar Isso não é justo Fang Ei Por que você Não nos disse Antes que você Era uma fada? Vocês nunca perguntaram Além do mais Qual seria o motivo De dizer isso Para vocês? Fora que ela iria cobrar E eu imaginei Que teria mais impacto Se eu anunciasse Isso Quando a conversa Ficasse empolgante Não concorda? Na verdade Eu acho que Teria sido Teria tido Menos impacto Por conta Do nível De empolgação Da conversa Nível de Excitação Da conversa Bem Eu apenas Vou chamar isso De uma apresentação Fracassada E usar a experiência Para fazer algo melhor Na próxima Ok Agora você faz Apresentações Mas é sério Quanto mais pessoas Souberem que eu sou uma fada Mais dores de cabeça Isso causa Esse mundo Já é perigoso Bastante Para uma Adorável Jovem donzela É Eu concordo Completamente Ah é? E cadê Essa adorável Jovem donzela De quem você está falando Eu não sei Eu não sei Às vezes Se o Feng Faz isso Por burrice Ou porque Ele é um Cusão De primeira linha Sério Eu não sei Por que ele faz Isso Eu vou te dar Um belo tapa Eu vou te dar Um baita soco Espera Por que vocês Estão se irritando É Eu acho Que é um pouco Dos dois Ah mas se você quiser Se você quiser me bater Com essa Com esse monte de notas Com esse monte de notas Eu não me importaria Iria doer Mas de uma forma boa Desculpe mas eu já depositei Todo aquele dinheiro Se importa se eu usar Essa Essa mala cheia De moedas de prata Ao invés disso Isso eu não me mataria Se matasse Você poderia apenas Depositar as moedas E não haveria evidência É o crime perfeito Mano A Arley Tá muito sádica Velho Muito sádica Ah mas Alguma das moedas Podem acabar Ficando com o sangue dele E Ele ficaria Todo coberto E ele Se espalharia Por toda a sua bolsa Isso seria bem nojento Mesmo assim Não importa o quão Coberto de sangue Fique Ainda tem o mesmo valor Essa é uma coisa boa Sobre o dinheiro Vocês estão levando Isso um pouco Longe É Vocês estão indo Um pouco longe Demais com isso É onde eu sou vivo Certo? E você nem mesmo Me acertou ainda Uma certa pessoa Desviou Nossa conversa Novamente É Tudo sua culpa Sério Fang Obrigado Eu? Vocês estão me culpando? De qualquer jeito O fato que eu O fato de eu ter contado A vocês Que eu sou uma fada Deve mostrar É Mostra O quanto eu confio Em vocês É melhor vocês Não traírem Essa confiança Agora é só Os diálogos normais Mesmo E depois A gente vai abrir Duas novas dungeons Eu imagino Enfim E aí? Então você se juntou também Estou ansioso Para trabalharmos juntos Por que diabos Vocês estão me atacando? Eu sou uma espada De verdade Você sabe? Você conseguiu Se desviar do meu ataque Eu estava certo Em continuar vivendo Eu não fazia ideia De que havia tantos Guerreiros habilidosos Nesse mundo Há poucos minutos Atrás Você estava tentando Matar o Fang Porque ele Fez alguma coisa Com a tua irmã Seu idiota Você não está fazendo sentido Cara Cara Tsumderê Pra caralho Mano Agora que você finalmente Recuperou suas memórias Eu tive a ideia Para um Pra Pra sentença Perfeita pra você Eu tive a ideia Da sentença perfeita pra você Poxa Dá um tempo Tá bom? Sua atitude está Pior do que nunca O que eu quero é O pagamento completo Por todos os gastos Que eu tive Durante a sua busca E operação de resgate Eu peço Eu sinceramente Peço perdão Por tudo o que eu fiz Por favor Me perdoe Do fundo do meu coração Do fundo da minha alma Eu imploro Ai caramba Vamos logo Anda com esses Vamos Anda logo com esses materiais Rápido Rápido Não me apressa Poxa Você não era Nossa inimiga Tipo Cinco minutos atrás Ser capaz De mudar rápido É um dos meus Vários talentos Agora anda logo O nome disso Vira casaca Por que está me encarando Desse jeito Eu estou apenas Me perguntando Por que você é o único Do que está falando Suas memórias Harley e Pippin Não lembram de nada Eu estou apenas Me perguntando Por que você é o único Que se lembra Eu já falei Isso Não sei quantas vezes Nos vídeos anteriores Mas como Fang é o parceiro Da Eren A Eren é uma Uma fada Criada A partir do poder Da deusa Aliás Ela é herdeira Dos poderes Da deusa A capacidade Dela Os poderes Dela E a resistência Dela ao poder Do deus Viu É maior E consequentemente Se passou Para o parceiro Dela Com o qual Ela fez Serais Dezenas De vezes Porra Bicho Bem Você e Sherman Se lembram Também Não é Claro Mas nenhum De nós Perdeu Nossas memórias Em primeiro lugar Bem Aí está Eu acho Que a minha mente Você nada De forma Diferente Da dos outros Então Eren Deixa eu Eu vou falar Em amnésia Quando a pessoa Cai de cabeça No chão Bate a cabeça Muito forte E acaba perdendo Uma parte Das memórias Ele provavelmente Estava tão contaminado Pelos poderes Do deus Viu que ficou Um tempo Até que ele Lembrasse Das coisas De fato Mas ele nunca Se esqueceu Nunca perdeu As memórias Ele apenas Se esqueceu Porque ele é um idiota Também Tem que entender isso Um grande idiota É verdade Que o seu cérebro É impressionante De uma forma ruim Mas você realmente Acha que tem a ver Com isso? Se eu disser Que não Você vai me dar Um tempo? Ah isso é verdade Eu sou um idiota Completo É por isso que eu me lembrei Eu sinto muito Não é uma boa coisa Que você seja um idiota Mas é uma boa coisa Que você se lembre Eu acho que seria legal Se os outros Se lembrassem também Ah isso faz sentido Eles podem lembrar Se você tipo Dera uma porrada Forte o bastante Na cabeça dele Por favor Mano Sempre que você fala Em amnésia E porrada na cabeça Eu lembro Daquele episódio Do Tom e Jerry Que o Tom bate a cabeça Com tanta força Que ele pensa Que é um rato Essa é uma abordagem Bem Seriotipada Bem eu sou um idiota Certo? Você não pode esperar Que eu tenha uma ideia melhor Pode ser uma boa ideia Ok Fang Fecha os olhos Hã? Ei peraí O que você está planejando? É você quem Recomendou Um golpe na cabeça Por que você precisa Me acertar? Vá atrás dos outros Que não se lembram de nada Ah mas eu não poderia Fazer algo tão ruim Com eles Mas acho que eu consigo Se for você Nossa Não você não pode Eu já me lembrei De tudo Não há necessidade Mas se eu te acertar E você se esquecer Significa que funciona Então seria bom saber Certo? Não Não é bom Não se preocupe Se você se esquecer Eu apenas vou te acertar Quanta força eu tiver Mais uma vez Você apenas quer me bater Não é? Troca Você descobriu tudo Vem Graças a tudo que aconteceu Eu estou com muito estresse acumulado Você poderia pelo menos Tentar mentir Você é um cara Certo? Então Tapinha deve estar bem Ok Aqui vou eu Você é um cara Não tem nada a ver com Tem nada a ver com isso Para sua idiota Para Que bela parceira Tu arrumou em Feng Ai cara Depois de uma Inspeção É Depois de inspecionar Mais de perto Você não parece um cara Tão ruim Mas você está Você está totalmente quebrado Está totalmente sem dinheiro Você não precisava Mencionar a última parte Além do mais Eu costumava comprar Todo tipo de informação De você antes O que você quer de mim? Ah não se preocupe com isso Eu apenas É Eu já tenho O cara com todo o dinheiro Para comprar de mim Droga Você já me substituiu Lado ruim Dessa rota Eu diria Feng Então O que foi? Gato com a tua língua? Não É apenas O que eu queria dizer Bem vindo de volta Ok Mas eu não fui Lugar nenhum hoje Não é isso que eu quis dizer Ah esquece Eu disse o que eu queria dizer E claro né Feng é um idiota Eu vou salvar Porque se isso aí Iniciar outra cutscene Eu vou ter um treco Caralho 49 minutos de vídeo 49 minutos De coisa gravada E essa Porra De De vídeo Foi só diálogo Maluco Isso aqui voltou Pro Voltou pro inferno Que era o Neptunia Rebirth 3 Ah bom Ainda não Eu já vi coisa pior Mas Vamos ver Tá liberou a caverna Ah tá Eu acho que eu sei Por que Mas eles Nossa eles realmente Não dessa vez Eles Eita Travação maluca Eles realmente Vão deixar o exército De cavalo E por último Ou será que tem a ver com Bom Só vou fazer isso aqui Pronto Abriu a caverna de gelo No próximo vídeo Então a gente faz isso Porque eu acho que já não dá mais tempo Quer dizer É na verdade Realmente vai ter mais um diálogo Depois a gente vai entrar Não sei quanta coisa vai ter Então eu vou encerrar esse episódio por aqui Gente Porque já deu Só pra gente não É Mas só pra gente não dizer Que não teve nenhuma ação Eu vou matar mais uns bichos Porque eu não sei A hora que eu vou precisar Desse time Nossa Nem lembrava que era A Ethel Que tava na frente Porque Foda 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 Ih carai Vamos lá Ué Por que que eu não tô tomando dano nenhum Tem alguma coisa errada Acho que eu tô na dano Não Não tô na dano de errado Ah Eu fiz merda Agora que eu vi que eu fiz bosta Pera aí Ai idiota Ah Esquece Agora que eu vi que eu fiz merda Eu esqueci de botar no easy Essa porra Farmar aqui no hard No level 58 É coisa de suicida Véi Agora que eu me toquei a bosta Que eu tô fazendo Eu fiz Alguma coisa assim No meu outro save Eu não lembro Eu acho que eu fiz Eu acho que eu consegui Fazer uma luta contra esses caras Mas eu usava skill E eu tinha toda uma estratégia Pra vencer esses caras Que eu não me lembro E era um time totalmente diferente Que eu não vou usar Porque tem a Tiara E o Galdo E eles não estão nesse time Por enquanto Enfim galera Foi uma bela burrada Mas acho que é uma boa Eu farmar um pouco Então é isso aí galera Eu vou me despedindo por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo A gente se vê No próximo vídeo Até lá Um grande abraço A vocês Melhor pra vocês na vida Valeu Se cuidem E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau